E estamos ao vivo. Oi, gente. Bom dia, primeiramente. Obrigada por estarem todos aqui. E eu espero que vocês gostem muito dessa palestra, que foi organizada com muito carinho por nós do PET da Bio e principalmente pelo nosso palestrante, o Igor, que aceitou o nosso convite, apesar de toda correria do dia a dia. Ele é professor também, para nós a licenciatura, imagino que, falando por todos aqui, seja uma grande inspiração também. E, bom, espero que todos gostem e fique à vontade, Igor. Muito obrigado, Giovana. Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de começar. A gente não tem como ver quantos estão participando, né? Mas eu consigo ver os comentários. comentários. Ah, não. Acabei de ver. Acabei de ver aqui do ladinho. Estava só no chat privado. Não, perfeito. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom, como eu disse para o Giovana, eu acabei de sair de sala de aula, então a gente fica um pouco perdido, tá? Mas já me achei aqui. O importante é isso. Gente, vou compartilhar a tela mesmo, tá? Que é onde eu acabei montando uma apresentação bem rapidinha sobre educação sexual, que é o que nós vamos acabar abordando hoje, tá? Sinto-se à vontade para, em qualquer momento, me interromper, colocar as dúvidas no chat. Creio que eu acho que a Giovana vai me acompanhar. Gi, se você puder me dar esse auxílio, porque às vezes eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo. E aí a gente consegue tornar mais dinâmico. Claro, com certeza. A gente consegue compartilhar os comentários, as perguntas, aqui na própria tela. Então fica uma interação bem legal. Ai, ótimo. Ótimo. Deixa eu compartilhar aqui, então. Que só dá para compartilhar a tela ou arquivo de vídeo, né? Não dá para abrir... Bom, tudo bem. Vamos lá. Opa, foi? Ótimo. Bom, gente, então o que eu tinha preparado para vocês hoje é para acabar abordando um pouco sobre educação sexual, tá? Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Igor, eu sou bacharel licenciado em Biologia, tá? Atuo na área da licenciatura desde quando eu me conheço. Eu decidi entrar na área das ciências, né? Eu brinco que eu não escolhi a área da licenciatura, ela me escolheu. Quando eu decidi fazer Biologia, na verdade, eu entrei para ser perito criminal. Eu queria trabalhar, já tinha um interesse na área da sexologia. Eu queria desenvolver trabalhos referentes à sexologia forense, né? Mas como no lugar que eu acabei cursando, Ciências Biológicas, que foi na Universidade de São Judas, acabava oferecendo os dois cursos, na mesma grade, acabei fazendo os dois. Fiz todo o meu estágio de bacharel com Educação Sexual, tá? Pelo Instituto Kaplan. Quando eu entrei na escola para fazer o estágio de licenciatura, acabei me apaixonando e estou até hoje, né? Então, eu estou na área da educação desde 2013, de quando eu comecei a minha graduação, até hoje. E, enfim, me sinto muito realizado. Sou formado em sexologia pela Faculdade de Medicina do ABC. Também sou consultor em saúde e educação sexual pela Vivendo o Melhor, né? Atuo na área, em dois colégios, com as aulas de Biologia, Química e também Projeto de Vida, que acaba entrando um pouquinho na questão da educação sexual. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. E também sou professor nos cursos de pós-graduação do Instituto Casal Tessarioli e também do Cefatef, onde eu acabo falando também de educação sexual, mas acabo abordando outras disciplinas, como história da sexualidade, métodos contraceptivos e por aí vai, tá? Então, primeiro, como a gente fala da área de ciências, acaba para nós, enquanto formandos, enquanto profissionais dessa área, principalmente na escola, referente ao estudo de ciências, quando a gente acaba abordando sobre sexualidade na escola, cai sempre em duas vertentes. A primeira é sobre sistema reprodutor, sistema escritor, sistema urinário, onde a gente mostra os canais, a gente mostra toda a aparelhagem que acaba tendo para que ocorra o funcionamento adequado do sistema, só que nunca para por aí, né? Toda vez que a gente entra em sistema reprodutor, a gente nunca fica só em gametogênese, espermogênese, que uma célula diploide vai originar quatro células diploides. Não, sempre vai ter alguém em algum local da sala que vai levantar a mão e vai falar assim, mas professor, um amigo meu? Ou então, eu já vi na internet, ou os meus pais falaram, e aí acaba saindo do sistema reprodutor, a gente começa a trabalhar a sexualidade. Só para a gente entender um pouquinho, como que foi a inclusão dos assuntos relacionados à sexualidade na escola? Não foi no intuito de educar a população para uma sexualidade saudável, foi no intuito de educar a população com base no medo. Então, antes, se o sexo era controlado com medo pela igreja, de modo geral, entre céu e inferno, e as pessoas começaram a não mais acreditar nisso, eu preciso colocar medo nas pessoas de outra maneira. Daí surge a ciência sexual. Então, por exemplo, eu tenho dois livros aqui, que eu separei, inclusive, para mostrar para vocês, e são antigos, onde fala sobre a medicina sexual. Só para vocês entenderem, o ano dele é de... cadê? Do início dos anos 2000, tá? Então, como que eles acabam abordando essa questão da sexualidade? Não é uma sexualidade positiva, é com base no medo. Como que eu acabo botando medo na população usando a ciência? Através das doenças, né? Então, eu falo para as pessoas tomarem cuidado, porque se elas transam demais, elas podem ficar doentes, elas podem desenvolver doenças, doenças muito sérias, né? Então, não sei se eu consigo mostrar aqui, mas, por exemplo, as imagens que acabam sendo mostradas são desse nível, né? São imagens que assustam, que dão medo, não são imagens que vão acabar mostrando realmente como que é a infecção de uma doença, como que ocorre desde os primeiros sintomas até os mais severos. Então, é uma educação que acaba deixando com medo e não auxiliando, tá? Então, a educação das ciências, ela acaba sendo orientada de modo a instruir as pessoas à reprodução, a entender como que funciona a reprodução e para botar medo, né? Então, sexo ainda para a reprodução. Por quê? Se você tem relação sexual demais, você pode acabar desenvolvendo doenças. Isso são aquelas imagens horrendas, né? De muitas... De um líquido escorrendo, tanto do canal do pênis, quanto do canal vaginal, né? Aquele... Um monte de pintas, então, de manchas que recobrem o corpo. E aí que a gente tem um sério problema. Por quê? Enquanto profissionais da área da ciência, enquanto professores, a gente tem que instruir os alunos da melhor maneira possível, né? A gente não pode negar que essas doenças, que essas bactérias, esses vírus, esses fungos existam. Só que a gente tem que orientar para eles prepararem no início do sintoma. Normalmente, os sintomas que são mostrados são já na fase final. Então, a gente acaba perdendo o aluno que se interessa sobre o assunto, que quer tirar as dúvidas, porque ele acaba ficando com medo, acha que vai ser totalmente discriminado pelo professor, tá? E aí eu pergunto, né? O que é educação sexual? Se a gente vê que no ensino de ciências, a gente acaba falando sobre o sistema reprodutor, ok. A gente acaba falando sobre as doenças, ok. Mas aonde entra mesmo a educação sexual, tá? Gente, Gi, eu não estou vendo o chat, só estou vendo minha apresentação PowerPoint, tá? Se você quiser me interromper a qualquer momento para falar algo referente ao chat, sem problemas. Pode deixar, viu? Eu estou ligada aqui, qualquer coisa eu aviso. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. O que é educação sexual? É ensinar a fazer sexo? Gente, tem muitas pessoas que acham que nós vamos entrar no nosso lado de aula e falam assim, todo mundo agora guarda o material, pega o seu livro Kama Sutra, abre ele na página 230, que hoje a posição é em trio. Se faltar um trio, vocês me chamam que eu auxilio vocês, né? A gente ensina a fazer sexo? Lógico que não. A gente ensina a dançar sexualmente? Será que a gente ensina a ver pornografia? Que também tem essa percepção, que quando a gente fala de educação sexual, é só sexo. O que é, então, essa educação sexual? Qual que é a importância de ter educação sexual nas escolas? Então, vamos lá. Segundo a ONU, educação sexual, ela é uma promoção dos direitos humanos, tanto para crianças, jovens, adultos. A gente consegue abordá-la tanto na escola, quanto em espaços culturais, em ONGs, em outras áreas. Todas, por quê? A gente acaba utilizando a educação sexual como uma forma de dar à criança, ao jovem, direitos sobre a saúde, sobre o seu corpo, sobre uma informação adequada, que seja realmente uma informação e não uma desinformação, é um direito à educação e também a não discriminação. E detalhe, quando a gente pega para analisar todo o documento que fala da importância da educação sexual, primeiro, eu deixo até aqui o documento da UNAIDS, que é um guia para a educação sexual mesmo, só gostaria de ler com vocês esse primeiro trecho, que a educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Por que eu deixo em negrito e grifado sexualidade? Porque é literalmente isso que nós vamos acabar abordando na educação sexual. A gente vai falar sobre sexualidade para os jovens, para as crianças. Surge até aquela dúvida, nossa, desde quando, a partir de que momento eu posso falar de educação sexual na escola, com o meu filho, em casa? Desde sempre. A gente acaba adequando a linguagem e também sobre o que nós falamos. Mas a gente acaba equipando tanto as crianças quanto os jovens para identificar o seu corpo, reconhecer o seu corpo e reconhecer também o que pode e o que não pode ser feito. O que é aceitável, o que não é aceitável. Depois eu acabo contando algumas das situações que eu já passei abordando a educação sexual, principalmente com criança. Sobre a escola, então a gente já sabe que tem um guia técnico que acaba auxiliando nessa formação, acaba dando autorização para a gente, para nós abordarmos a educação sexual nas escolas, que não precisamos ficar só em sistema reprodutor, em doença, só em sistema reprodutor e doença ou reprodução que a gente pode abordar de forma ampla. Mas, enquanto a escola, será que ela está preparada para abordar temas sobre educação sexual? Quando a gente para para analisar os materiais didáticos, independente se é apostila, que a grande parte das escolas está utilizando o sistema apostilado ou livros, quando a gente chega na parte de educação sexual, de sexualidade, no ensino de ciências, ele é literalmente voltado ainda para sistema reprodutor e também para as doenças, né? De prevenção de gravidez e de prevenção de doenças. E, novamente, não é algo que mostre que auxilia, ele mostra literalmente, por exemplo, que é HPV, quais são os sintomas e como eu cuido. Meios de transmissão também. Só que não fala dos cuidados que deve ter, não fala da atenção que podemos ter, né? Quando a gente para para analisar também as obras, tudo que rodeia educação sexual, que rodeia, perdão, até a sexualidade, ela é mostrada de uma maneira muito negativa, que deixa com medo, ou então, que acaba colocando esse jovem, essa criança, num local totalmente, numa posição onde ele tem medo da discriminação. Ah, aconteceu determinada situação, por exemplo, peguei um preservativo para ver, né? Se alguém me vê com preservativo, o que vão pensar de mim? O que essas pessoas vão falar de eu estar andando com camisinha? Tá? Então, toda essa concepção surge a partir do que eles acabam observando, né? Sejam a vivência em casa, na escola, com os amigos, ou até mesmo o que eles acabam vendo nas séries, novelas, filmes, músicas, tá? Avaliação. Quando a gente fala de avaliação na escola, a gente ainda precisa ter um mecanismo para avaliar esse aluno, tá? E acaba não envolvendo avaliações que coloquem também em prática a questão da educação sexual, da sexualidade dele, tá? E também temos a equipe. O mais importante, eu falo isso sempre, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre educação sexual, que antes da gente falar de educação sexual para os estudantes, né? Para os discentes, a gente tem que falar também com os docentes. A gente também precisa preparar essa equipe para abordar esses temas na escola. E eu não estou falando só de sala de aula. Em sala de aula, a gente consegue abordar, pega uma aula, duas ou três, eu, por exemplo, quando entro no sistema reprodutor, o sistema reprodutor vai ser aquilo, aquilo mesmo, né? Vai ser formação, vai ser formação, maturação dos óvulos, maturação dos espermatozoides, e depois? E o que eles vão fazer com essa informação? Então, eu acabo pegando, separando pelo menos umas cinco aulas, às vezes dura até mais, sobre sexualidade, abordar com eles, conversar com eles. Mas isso eu estou falando nas aulas de biologia. Significa que eu não posso fazer essas, ter esses assuntos em outras disciplinas? Lógico que eu posso. Eu consigo fazer um trabalho multidisciplinar, envolvendo todas as disciplinas possíveis, para falar sobre educação sexual. sexual, tá? Mas será que todo esse corpo docente está preparado para abordar sobre esse tema? Normalmente, não. Inclusive, quando eu terminei minha pós-graduação, minha especialização, eu falei da formação de professores, de profissionais da área da educação, na verdade, para educação sexual, tinha um artigo muito interessante, que eu deixo disponível para vocês no final, aqui, tá? Depois eu compartilho com a Giovana, que fala da área de ciências para a educação sexual. Por que a área de ciências em si? Porque tudo que rodeia a sexualidade acaba caindo para o professor de ciências. A gente é... Professores, médicos, enfermeiros, psicólogos, tudo que está relacionado à saúde na escola acaba caindo para o professor de ciências e biologia, tá? Então, sexualidade. Sexualidade é assunto do professor de ciências, da professora de biologia. Eu de história, eu de geografia, eu não tenho que falar sobre esses assuntos na minha disciplina. Como não? A gente está falando de um professor de história, de geografia, todo o contexto histórico, independente do período que nós vamos falar, tem um contexto histórico da história da sexualidade muito grande. Se a gente for pensar nas questões regionais que mudam a cultura, mudam os valores, mudam as crenças, coloco o professor de geografia. Se eu for pensar na literatura, nas obras que abordam dos poemas, música, que falam sobre sexualidade, pronto, eu tenho um professor, os professores de português e também de artes envolvido no projeto. Então, consigo fazer um projeto multidisciplinário. A questão é como que é a formação e a preparação desses profissionais. Uma coisa bem interessante também para a gente analisar é que na escola é o segundo convívio social desses adolescentes. É o segundo espaço, a segunda casa, literalmente. Eles passam, às vezes, mais tempo na escola do que na própria casa. Então, eles acabam se sentindo mais à vontade em trabalhar determinados temas com o corpo docente, com a equipe do colégio, do que em casa. E outra coisa também bem interessante, às vezes, é o local onde eles se sentem à vontade de ser quem eles são na presença de adultos. Porque em casa eles acabam sendo totalmente menosprezados pela família ou não tem esse diálogo. Acaba sendo mais uma imposição. Então, é muito importante a gente trabalhar isso da melhor forma possível com esses adolescentes. Então, a gente acabou de ver aqui que enquanto a escola, material de idade, com as obras, as avaliações, a gente precisa de uma certa atenção para abordar esses assuntos de uma forma positiva, sempre buscando abordar de uma forma positiva. E o professor? Como que fica o professor aqui? Então, a gente tem um livro de ciências. Vou até parar um pouquinho para eu poder falar com vocês. A gente tem um professor de ciências e a gente sabe que acaba caindo para nós abordar esses assuntos. Se acaba vindo para nós abordar esses assuntos, será que todos os professores têm essa preparação, têm essa vontade também de falar sobre temas relacionados à sexualidade? O que vocês acham? Será que tem esse interesse em dialogar e falar de sexualidade, não só de sexo? Até mesmo quando entra no sistema reprodutor, não são todos que se sentem à vontade de falar sobre essa temática. Acaba tomando um guiais totalmente biológico e muitos ainda pulam. Quando a gente pega o livro didático e analisa, entra em corpo humano, sistema reprodutor é sempre o último a ser abordado em sala de aula, a ser abordado nos temas. Quando a gente para dentro de uma realidade escolar, algumas coisas a gente acaba pulando para não abordar, porque não dá tempo por conta do ano letivo de abordar tudo. Normalmente é o sistema reprodutor que acaba ficando para fora, que acaba sendo jogado para escanteio. Então, vamos lá. Como que é essa abordagem com os professores? Deixa eu ver, agora que eu saí aqui, eu consigo ler o chat. A Dani coloca que muitos não se sentem confortáveis e têm medo das represárias dos pais e funcionários conservadores. Existe bastante, gente, aqui eu já conto até um caso para vocês. Primeiro, um dos primeiros colégios que eu trabalhei estava falando sobre sistema reprodutor e surge diversos mitos e tabus. Surgiu um mito de que, ah, professor, mas fazer sexo com camisinha é igual chupar papel com bala. Você não sente nada e a camisinha também aperta. Eu, tudo bem. No outro dia, eu levo o preservativo porque muitos não conhecem, nunca tiveram contato com a camisinha. Levo o preservativo, levo o preservativo peniano, divulgo, amostro, pré-espacial. Antes de abrir a camisinha, a gente aperta ela, vê se está fofinha. Se estiver fofinha, significa que ainda tem ar dentro que é importante para manter a lubrificação dela para não estourar. Rasgo bem no tracejado, não rasgo com o dente, não rasgo com a tesoura, com nenhum material cortante. Eu tenho aqui, essa aqui já está aberta, mas tem o tracejado aqui, eu rasgo nele e seguro a pontinha e desenrolo até a base do pênis. Quando eu faço essa atividade, eu chamo sempre dois alunos que estão disponíveis e gostam dessa interação. Pego o braço de um, peço para fechar, coloco a camisinha. Aí, está vendo? A camisinha não estoura, abre um pouquinho a mão, aí ele abre um pouquinho a mão. Está vendo, gente? Não existe um pênis nessa proporção de um braço. é possível. Então, já tem ali a primeira desconstrução do mito, de que camisinha aperta. Vamos lá, segundo. Aí eu peço para esse aluno colocar o braço para trás, o outro vai, assopra, passa o fio do cabelo. Eu falo, ó, fulano, se você estiver sentindo alguma coisa, você fala, tá? Ele fala, ó, estou sentindo uma cosquinha, estou sentindo isso. Aí eu, então, está vendo, gente? Ele sentiu o sopro e sentiu também o cabelo passando pelo braço. Sério que é algo que é mais de atrito, que tem um atrito maior, vocês não vão, vocês não têm como não sentir? Será que a gente não tem que analisar? Pronto, a partir dali eles começam a pensar. Nesse dia eu me desatentei e uma aluna acabou filmando minha aula e colocou no stories do Instagram. Aí entra o que a Dani falou, né? Os pais, cinco pais foram na escola pedindo minha cabeça quase, falando que eu estava falando sobre sexo na escola, estava ensinando os alunos a fazerem sexo, que é aquilo que a gente entra na educação sexual. O que foi que me deu um auxílio muito grande? Duas coisas. A primeira, toda vez que a gente aborda esses temas, isso daí é bacana para a gente, para nós, para a gente se guardar, né? Se preservar. eu fiz um projeto. Então, tinha um projeto todo descrito do que eu ia abordar, da forma que eu ia abordar, o que eu ia falar com eles em sala de aula. E o segundo, né? Minha coordenadora, ela era super parceira, os pais foram, ela não, tá aqui, ó. Falou disso, disso, disso. E preservativo era um deles, que é o vídeo que você está me mostrando. Então, olha que interessante, né? A escola, nessa questão, estava ao meu favor, super me auxiliou nisso, tá? Fiquei um tempinho sem falar da educação sexual, que ela pediu, eu falei assim, Igor, vamos segurar só um pouquinho para abaixar um pouco os ânimos dos pais, tá? Então, ali teve uma questão que surgiu comigo com os pais. Quanto aos funcionários, eu já tive a questão de, olha, é melhor pular, porque a grande parte das nossas famílias são conservadoras, e eu acho que não é um assunto que a escola deva abordar, é um assunto para discutir em casa. E aí, entra outra questão, gente, não é tudo que eles falam em casa, não é tudo que é comentado em casa. E, às vezes, o problema que gira em torno da sexualidade está em casa também, tá? Então, nós temos que abordar esse assunto, nós temos que elaborar um projeto adequado para cada ano, né, desde o ensino infantil até o ensino médio, onde a gente possa falar sobre sexualidade, tá? E essa formação dos professores também é bem importante, porque eles têm seus mitos, seus tabus, eles têm as suas crenças, os seus valores, então a gente precisa abordar isso também com o corpo docente primeiro, com os profissionais, para depois abordar com os alunos, senão acaba sendo um trabalho onde não tem desenvolvimento nenhuma das duas partes, a gente acaba caminhando de um lado e acaba perdendo de outra, tá? Deixa eu ver outro comentário antes de eu voltar lá. O Marcos coloca, acho muito raro um professor ter essa vontade para ensinar sobre sexualidade, principalmente com medo de reprisada dos pais, exatamente, entre o que eu acabei de falar, Marcos, quando a gente começa, até mesmo o sistema reprodutor, em uma das escolas tem o ciclo, a gente fala de ciclo menstrual, e eu vi que teve uma aluna que rondou, 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 no final falou assim, professor, eu acho que a minha menstruação está atrasada. Aí eu, ah, é? Mas aconteceu algo, você teve alguma relação? Ela falou assim, tive, mas foi com camisinha. Aí eu, estourou? Não, então tudo bem. Montei com ela uma tabelinha, e ela entendeu que na verdade não é que estava atrasada, estava na semana para vir a menstruação. Então, além de ter a represada dos pais, os pais também não comentam isso com os filhos. Então, eles acabam não tendo esse diálogo em casa. Outra coisa que a gente também tem que pensar, que a gente tem que analisar um pouquinho. Será que os pais tiveram espaço para abordar sobre esses temas em casa? Às vezes, não. Quando não tem essa abertura para falar desse tema, ainda vira mito, vira tabu, eles tentam vergonha de falar. Por isso que acaba vindo muito essa demanda na escola. E vem, gente, é bem demanda de tudo quanto é jeito, né? Desde uma colocação de preservativo, até... Será que se eu fizer sexo oral eu posso engravidar? Né? Então, vem dúvidas desde as mais comuns até as mais gigantes, né? Então, acaba caindo para nós sim falar sobre esses temas em sala de aula. E como que a gente pode fazer isso, né? A gente acabou de falar dos professores da escola sobre material didático que, às vezes, não ajuda muito, ele fica muito focado só em um viés e não num viés positivo, acaba ficando num viés de meio termo, mais voltado para o negativo, onde acaba controlando para que não haja ali a... para que eles acabem não transando, mas e aí? Como que acaba ficando essa questão? Eu vi que colocaram mais coisas aqui, principalmente, deixa eu ver, o Iago. Alguns professores realmente não têm preparo para incluir um ensino de sexualidade em suas aulas, já que esse desconforto já foi passado desde sua época de aprendizagem também. Exatamente. Por isso que é importante essas formações. Por isso que quando eu vejo um espaço assim, igual nós estamos agora, eu fico muito feliz, porque são pessoas que estão dispostas a conversarem sobre esses temas, a falarem sobre esses assuntos em sala de aula. Lógico, adequando novamente a faixa etária, o ano que a gente acaba entrando. Então, estamos tendo mudanças, essas mudanças estão acontecendo bem ao pouquinho, mas está acontecendo. isso que é o importante. Antes de eu voltar para os slides que a gente ainda tem que falar dos professores e dos alunos, vou terminar aqui. É o Marcos novamente. Fora que os pais não são capacitados para falar sobre. Educação sexual é ciência, não é uma herança cultural. Exatamente. Outra coisa, gente, quando a gente fala sobre educação sexual, a gente aborda de uma maneira ampla. Não existe só sexo, a gente tem que perceber também que quando a gente fala de sexualidade, de educação sexual, eu brinco bastante, eu faço essa comparação de que a sexualidade é um bolo. O sexo é a cereja do bolo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tudo bem. Quando você tira a cereja, você fica com todo o resto do bolo. E aí? Onde que a gente aborda sobre isso? Educação sexual também é para falar sobre respeito. A gente acaba abordando outros assuntos além do sexo. Vou voltar aqui um pouquinho agora os slides, tá, gente? Depois eu volto para o chat. Opa! Foi! Então vamos lá. E o professor? Como a gente acabou de ver, acaba ficando exclusivo para as aulas de ciências abordar sobre educação sexual, tá? E que fica a cargo do professor. A gente acabou de ler alguns comentários, de discorrer, que tem professor que não sente a vontade. Aqui eu também consigo falar sobre um ocorrido em um dos colégios que eu trabalhei. nós tínhamos uma sala no colégio de uma sala só de meninos. Entramos num assunto em biologia, né? Sobre higiene. E chegamos em higiene íntima, tá? E tínhamos um aluno que ele estava transitando, né? Ele era um aluno trans. Uma aluna trans. Ele estava passando por essa transição. E ele chegou a falar assim para mim, professor, quando eu vou ao banheiro, eu faço xixi com as pernas bem abertas para não ter que olhar pelo que eu tenho no meio das pernas, né? Pênis, no caso. E eu quase não toco. Aí eu, mas e no banho? Como você vai falar assim? Ah, às vezes eu vou, às vezes não. Então a gente já tinha um problema sério ali de higiene. Aí eu elaborei, comecei a trabalhar com ele sobre isso. Era uma sala que era super disponível. Trouxe a questão LGBT para abordar com eles. E a professora de história, na época, ia falar sobre preconceito. Ia abordar primeiro sobre racismo. E era um aluno negro. Na reunião de professores, ela começou a falar do projeto, quem tinha interesse. Levantei a mão e falei assim, nossa, eu tenho muito interesse. Inclusive, como é a turma do fulano, fulano, e aconteceu essa situação com ele, vamos já abordar também, não só a questão do racismo, vamos também falar sobre o preconceito LGBT, falar sobre LGBTfobia, e auxiliar ele nessa construção para que ele fique mais confortável com ele mesmo. Eu lembro que ela parou e falou assim, olha, eu sou professora de história, eu não tenho obrigação de falar disso em sala de aula. Eu vou falar só sobre racismo, que é o que me compete. Aí eu, nossa, né, mas LGBTfobia também é um momento histórico, mas ok. Acabei abordando nas minhas aulas também, e surgem diversos temas, a gente acabou falando da LGBTfobia, também falamos da questão do racismo, do machismo, né, que acabava envolvendo todo ali o projeto que a gente acabou criando. Mas, olha que pena, era um projeto muito bacana que dava para ser desenvolvido com um professor de história, mas que ele não estava disponível, tá? E ainda mais, né, acabou botando N defeitos na abordagem que ocorreu. Gente, isso vai acontecer bastante, né, mas aí entra uma pergunta, se estão disponíveis para falar, ótimo, falem, montem o projeto de vocês, abordem da melhor forma possível em sala de aula para auxiliar esse aluno. Existem professores que vão super topar a ideia e vão querer desenvolver esse projeto e vão ter alguns que não. Os que estiverem disponíveis, dá para montar um projeto interdisciplinar maravilhoso e os que não tiverem é uma pena, mas a gente acaba abordando o que acaba ficando disponível para nós naquele momento. E foi o que eu acabei de dizer, né, uma proposta que pode ser multidisciplinar, pode acabar envolvendo o colégio todo, às vezes não são todos que possuem não só qualificação, mas também que não estão dispostos a falar porque é tabu. Tem muitos que ainda consideram sexualidade tabu, né, que acham que falar de sexo, nossa, é algo abominável, é algo que a gente não pode falar, é algo que é a cargo da família. Não é, né, então, é muito importante essa formação e essa orientação para o grupo de professores, não só de professores, porque a escola não é formada só por professores, é formada por professores, é formado pelo pessoal da limpeza, é formado pelo pessoal da secretaria, é formada pela direção, coordenação, é formado pelo pessoal da cantina, é formado pelo pessoal da secretaria, então a gente tem que ter todo esse cuidado com todo o colégio, tá? e quanto os alunos? Aluno, ele sempre vai vir com questionamento, eu lembro, até hoje, eu estava falando sobre sistema excretor, foi para reprodução, assim, num piscar de olhos, eu nem lembro, agora me fugiu, qual que era, o que nós estávamos falando de fio de, enfim, e aí foi para reprodução, foi para pênis ereto, enfim, eles vão questionar, quando eles acham uma abertura para perguntar, eles vão perguntar, qual que é o grande problema dessa nossa geração? A internet. Ao mesmo tempo que nós temos espaços ótimos para dialogar, que trazem uma informação, nós também temos locais que tragam desinformação. Exemplo de um caso que chegou recentemente para mim, um caso mês passado, no mês de setembro, o professor de história entra em contato comigo, pedindo ajuda, porque três, quatro alunas do colégio que eles trabalham estavam grávidas. E quando elas foram nesse diálogo com elas para entender, foi porque elas tinham visto que era só elas fazerem xixi depois da relação sexual que não engravida porque mata o espermatozoide. Eu falei, então, aí a gente tem um problema um pouquinho diferente, porque no caso o canal vaginal ele é diferente do canal da uretra, né? O canal vaginal ele é um, o canal da uretra ele é outro. Então, corre o risco como que ela não vai engravidar. E aí, apareceram quatro meninas. Qual que foi a questão? A primeira, muitas queriam desistir da escola, porque falou que não ia ter jeito, que ia acabar largando de qualquer maneira. E aí, a abordagem que eu falei, então, aí é bacana a gente conversar com elas, que não significa que o sonho delas acabou. Significa que se elas tinham um planejamento de cinco anos, por exemplo, agora vai ser em dez. Significa que o sonho acabou? Não, significa que ele vai ter, vai acabar se estendendo um pouquinho mais, mas ela ainda vai realizar. O segundo é mostrar o corpo, é acabar mostrando para elas o que é esse canal da uretra, esse canal vaginal. Eu tenho aqui um, ai, até caiu a estrutura, que é bem bacana, que mostra a estrutura, do que seriam os grandes lábios, os pequenos lábios, o canal da uretra, o canal vaginal, o clitóris. É importante a gente mostrar essas estruturas, aqui é como se fosse uma representação do ânus, que teria o períneo, mostrar essas estruturas, porque muitas não conhecem, não é só menina, tem menino também que não conhece o seu corpo, por quê? Porque também não tem diálogo em casa, na hora que vai abordar esses temas, a gente acabou de ver que pode ter muitos mitos referente à família também, tá? por não ter essa comunicação em casa, por não ter esse diálogo, ou então esse diálogo for de forma às vezes meio agressiva, eles não vão falar em casa. Significa que o fato deles não falarem, eles não vão fazer? Não, eles vão acabar fazendo. A gente acabou de ver um exemplo que eu dei sobre a gravidez e achando que só porque ela fez xixi, ela matou os espermatozoides, onde as cavidades são totalmente diferentes, tá? Outra coisa bem interessante é que jovem, principalmente jovem, ele é muito curioso. Então, tudo que ele vê, ele vai tentar fazer, né? Ele vai pesquisar se algum dos colegas já fez, ele vai tentar ver se tem vídeo na internet, e ele vai tentar replicar isso, tá? Aí chega na escola. Para essas crianças, para esses jovens, é o primeiro local de socialização que não seja a família. Até então, o que a família fala, eles acreditam piamente. Quando chega na escola e eles se deparam com pessoas totalmente diferentes, com maneiras diferentes, aquilo é bacana, aquilo é engraçado, aquilo é novo para eles, eles acabam gostando, acabam criando vínculos, e acaba gerando diversos assuntos entre esse grupinho, que pode chegar em casa, como pode já chegar ali para o professor mesmo, tá? E geram diversas dúvidas, diversas questões para serem abordadas. Quando chegam para nós, como que a gente acaba abordando toda, como atender a esses alunos com essas dúvidas, com essas curiosidades, que acabam casando com o nosso conteúdo e ao mesmo tempo não, como que a gente aborda isso na sala de aula? É uma pergunta muito boa para a gente se pensar, né? Porque eles vão vir, qualquer brecha que eles acham, eles acabam abordando, perguntando, tentando tirar as dúvidas deles. E como abordar isso? Tá? Dos adolescentes, afinalando mais ainda o nosso nicho, quando, nas trocas de aula, ou até mesmo em sala de aula, a interação entre eles é muito grande. Tem coisas que acontecem fora da escola e que no outro dia vem alguém, conta, a gente sabe direitinho o que aconteceu. O que eu vou mostrar aqui para vocês são brincadeiras feitas pelos adolescentes que chegaram até mim diante dessas escolas que eu já passei ou então dessas demandas de colegas de trabalho, amigos de trabalho que vieram me procurar. Um deles é o pão doce. O pão doce era uma brincadeira ainda realizada muito pelos adolescentes, onde é realizado só por meninos, eles pegam um pão, colocam no centro, fica um círculo de meninos se masturbando, o último é ejacuar, tem que comer o pão. Tá? A gente tem a brincadeira da dança das cadeiras, essa brincadeira feita a dança das cadeiras igual a gente conhece, só que com as calças abaixadas, né? Os meninos sentados, as meninas passam circulando. O último, na hora que para a música, elas sentam no caldo dos meninos e o último também o ejacuar ganha a brincadeira. Tem o tapa na pantera, que eles vão levando tapas na nádega, na bunda, para tentar adivinhar quem é. Gato Mia, que esse pelo menos era da minha época, que era no escuro, era uma espécie de pega-pega, que quando alguém tocava no outro, tinha que miar, identificar quem era. Passando a bala, que é a bala na boca, mesmo, passando de boca em boca, quem deixa cair vai saindo da brincadeira. E aí, como intervir? Essas brincadeiras, elas existem. Essa dança das cadeiras, inclusive, foi uma brincadeira que chegou até mim, que estavam sendo feitas, realizadas, no intervalo de aulas. E aí? Eles brincam, eles usam isso como uma brincadeira. Só que se a gente para para analisar desde o pão doce, de ejaculação precoce, dança da cadeira, que pode desenvolver uma IST, ou até mesmo, uma gravidez inoportuna, passando a bala também, como que a gente vai intervir? Normalmente, como fazem? Fazem dessa maneira, mostrando literalmente essas imagens, né? Um pênis cheio de verruga, que é isso que acontece quando você brinca, quando você acaba não se prevenindo. Uma vulva, onde vai ter esse escorrimento todo esbranquiçado, que pode também acontecer aqui na ureta, no pênis, e que dói muito, tem um mau cheiro. Aqui, a boca toda empipocada, ou então, o céu da boca. Essa é uma maneira que realmente, aqui nós temos sífilis, gonorreia, nós temos o HPV, temos tudo certinho. Só esqueceram de falar para esses adolescentes que tudo isso daqui é no estágio final, né? Ou seja, são pessoas que não tomaram, perceberam alterações no seu corpo, na sua mucosa, no cheiro, mas não foram buscar auxílio, né? Foram buscar auxílio, literalmente, quando chegou nesse nível. Só esqueceram de falar isso para eles, que isso é estágio final. Isso aqui é medo, né? Ou seja, eles vão ficar com medo de abordarem isso, seja em casa, seja na escola, porque vão falar que vai acontecer isso, ou então, pior, né? Toma cuidado, porque senão, o seu pênis vai cair. A sua vagina, vai chegar lá no chão, vai ficar arrastando, não vai ter calcinha que vai segurar ela. Coloco aqui também para vocês uma imagem que repercutiu no carnaval, se eu não me engano, foi de 2018 ou 2019, de pessoas analisando imagens de gonorréia, herpes e cifres, com essas caras horrendas. Que era uma maneira de colocar para a população, né? O uso do preservativo. Isso aqui é uma forma positiva ou uma forma negativa? Né? Pelo medo, tudo que é pelo medo é uma forma negativa, não é algo que a gente deve abordar com eles. Por quê? Eles vão ficar com medo e eles não vão buscar mais auxílio, tá? Eles não vão mais colocar, tirar as suas dúvidas ou abordar sobre o tema. Porque eles vão ver que vai acabar chegando imagens ou então falas que vão deixar eles mais assustados do que auxiliar. mesmo eu utilizando essas imagens em sala ou não, eu não vou fazer com que eles parem de realizar as brincadeiras. Pelo contrário, eles vão continuar fazendo, só que sem se prevenirem. Então, como que a gente aborda isso em sala de aula? Pelo que nós falamos de sexo positivo. Ou seja, né? Desenvolver todo o conteúdo para o bem-estar dele e sem colocar medo. De maneira alguma, a gente coloca medo neles. A gente aborda isso para que eles se sintam à vontade e bem com o seu corpo. Como? Né? Como que a gente aborda sobre esses temas? Primeiro, né? Eu faço diversos combinados com eles. Quando chega em sala de aula e surgem sobre esses temas. Primeiro, tem aluno que mesmo assim vai ter vergonha de falar. Não vai querer se expor. Uma das atividades que eu faço é a caixinha. Então, eu pego uma caixinha de papelão mesmo, caixa de sapato, que infelizmente eu não tenho nenhuma. Que inclusive é uma atividade que eu vou desenvolver ainda essa semana, na semana que vem com uma turma. Deixo essa caixinha em cima da mesa. Ela fica fixa lá. Nenhum professor mexe. Todos os professores sabem que aquilo me pertence. E nem abrem também. E eles vão colocando dúvidas sem colocar o nome. No final da aula, no caso da minha, eu separo uns 20, 25 minutos, abro a caixinha e vou lendo pergunta por pergunta e vou respondendo. Pronto. É uma forma de eu tirar as dúvidas deles sem eles se exporem. Eles se sentem super à vontade. Eles acabam se sentindo acolhidos e têm as suas dúvidas tiradas. Depois de um tempo, a caixinha se torna inútil, porque eles acabam falando. Então, professor, posso usar duas camisinhas na mesma relação? Eu, então. Não pode, gente, porque é látex com látex. A fricção pode romper. Do nada, um levanta a mão, mas e o uso do lubrificante? Então, o lubrificante é para auxiliar na penetração, para que não doa. Ah, mas e isso? Então, a caixinha, em algum momento, a gente para de utilizar elas, porque eles sentem a vontade em falar sobre o tema. Outra atividade bacana é o semáforo. Então, eles colocam os assuntos que eles estão disponíveis para falar e o que eles não estão. Acima de tudo, antes de eu começar a falar sobre sexualidade, a primeira aula, eu sempre falo sobre respeito. Por que respeito? Porque a gente está falando de uma sala diversa, com alunos de criações diferentes, de famílias diferentes. Então, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, respeito prevalece. Você pode não concordar ou aceitar com o que o colega está falando, colocando, mas você tem que respeitar. Então, a minha primeira aula sempre é sobre respeito. E eles super entendem isso, da questão do respeito, de respeitar a dúvida, de respeitar a colocação do colega. E outra coisa que eu faço, mas eu deixo a escola avisada, que é, eu faço questão de fechar a porta, coloco para eles o seguinte, o que aconteceu na sala de aula, fica na sala de aula, a gente não sai daqui. Quando você fala isso, e eles têm noção de que não vai sair o assunto ali, aí a caixinha esquece. Eles saem perguntando mesmo, eles acabam colocando as dúvidas, as questões deles, e pasmem, muitas vezes não surge a palavra sexo, às vezes surge questões sobre menstruação, sobre período menstrual, autoestima, surge questão sobre padronização, principalmente de corpo, que é uma coisa que a gente vive muito, a gente é bombardeado por essa padronização, surge questões sobre aceitação, tá? Então, a gente acaba abordando diversos outros assuntos que acabam não sendo específicos só a sexo, acaba sendo específico a sexualidade. Nessas intervenções também, aparecem algumas questões que a gente acaba levando, sim, para a escola como abuso, né? Abuso sempre, na maioria das vezes, a gente nunca pode generalizar, mas acaba aparecendo. Então, ah, professor, né? Isso em ensino fundamental até ensino médio. Gente, tem áreas do corpo que é só de vocês, só vocês podem tocar. Se alguém for tocar, tem que ter permissão de vocês, porque isso é seu. Então, por exemplo, a gente está andando aqui, se eu pego na mão de vocês, pode? Pode. Né? Uma sala de sexto ano, isso. Se eu pego no braço, pode? Pode. No ombro? Ah, professor, às vezes eu não gosto. Tudo bem. Então, já é uma área o quê? Verde ou amarela? Amarela. E se eu passo aqui, na região onde tem o peito de vocês? Aí um monte de gente dá risada. Ah, aí não pode, né, professor? Aí não dá. Aí tem gente que fala, ah, mas meu tio, quando ele vai me abraçar, ele segura aqui, ó, eu não gosto. Então, você já falou isso para a sua mãe, para o seu pai? Ah, não. Não falei, falei, nunca comentei. Você não acha que tem que comentar? Ah, é verdade. Ou então você fala que você não gosta, não quer que toque em você. É verdade, né, professor? Às vezes eu levo livros, a gente fala sobre esses assuntos e eles mesmos acabam colocando situações. Tem um livro muito bom que se chama Não Me Toca Seu Boboca. Onde ele acaba abordando, tem Pipo e Fipo também, mas nesse Não Me Toca Seu Boboca é a história de uma coelha que tem um lobo que sempre vem e quer tocar, ela quer pegar. e ela sai gritando, né, Não Me Toca Seu Boboca, que é para dizer para ele que ela não está gostando desse toque. E surge desde o toque mesmo, gente, até o beijo, né? Então, Ai, minha mãe me obriga a beijar meu avô, mas eu não gosto de dar beijo nele. Está certo, você já falou isso, que você não gosta? Você já explicou por que você não gosta de dar um beijo no seu avô? Ah, não, professor. Então, vamos tentar esse diálogo com ela? Não estou falando sobre sexualidade, não estou falando sobre sexo. Então, já quebrou ali atrás o que a gente viu que a educação sexual é falar sobre sexo. Não, eu falo sobre respeito, eu falo sobre autoestima, eu falo sim da prevenção de ISTs, da gravidez inoportuna, mas de uma forma positiva, onde eles se sentem à vontade de abordar esse tema sem se sentirem coagidos ou até mesmo com medo, que eles se sintam à vontade no espaço. Tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Nossa, subiu bastante, né? Da Dani, eu acho que eu já falei da questão da LGBTfobia e abuso sexual, que foi o que acabou de acontecer. Da Ingrid, professora, minha irmã de 10 anos me perguntou sobre menstruação e gostaria de explicar para ela. Você teria alguma dica? Lógico. Vamos lá. Primeiro contexto, né? Sei que está no chat, a gente acaba mandando uma pergunta por vez, mas se desse para participar, né? para falar, seria bacana. Uma pena, né, gente, que não dá para fazer essa sala mútua. Explica o que é menstruação. Outra coisa muito importante, ela perguntou o que é menstruação. É isso? Ela perguntou o que é menstruação, eu ia explicar. menstruação todo mês, A mulher, ela acaba tendo um corrimento que é normal, é um corrimento, acaba sangrando um pouquinho, mas não dói, ela não está morrendo, ela não está conseguindo nada de radical, mas é para eliminar, como se fosse uma sementinha que ela está perdendo. É explicar literalmente o que a criança quer saber. O que é menstruação? Menstruação é quando a mulher, todo mês, ela acaba menstruando, acaba sangrando, perdão, durante cinco ou sete dias, para limpar, para limpar dentro dela. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, Igor, mas limpar dez anos. Onze anos. Começa um período que pode vir a menstruação de dez a doze anos. Então, ó, menstruação é um óvulo que não foi fecundado, porque você não teve nenhuma relação e também não teve a junção do espermatozoide com o óvulo. E aí, quando o seu corpo vê que ele não vai ser fecundado, ele elimina para vir um novo. Então, ele limpa toda a camada ali do útero, né? Toda a questão do útero, tem uma camadinha aqui, que sai, raspa, para vir uma de novo. É como se fosse, já foi para a praia. Sabe quando a gente vai descascando? É literalmente isso aqui adentro. Por isso que sangra, tá? É literalmente responder o que eles precisam saber. Não falar nada mais, nem nada menos. Tem gente que quando já escuta sobre menstruação, mas por quê? Você já menstruou? Você está preocupada com o quê? Você está sendo... Tem alguém na escola fazendo alguma coisa? Atenção, gente. Não vamos olhar para as crianças com o olhar de adulto. Às vezes, a pergunta delas é entender primeiro de onde veio esse questionamento. Perguntar, nossa, mas onde você viu, né? Sobre menstruação. Você viu em que lugar? Às vezes, pode ser algo de um anime. Pode ser algo de um desenho, de um filme. Quando ela explicar o contexto, você dá literalmente a resposta que ela precisa. Fala o que é menstruação. Mas entenda antes o contexto. Não vai atropelando as coisas se ela ainda não está... Não é isso que ela quer saber. A gente tem que tomar muito cuidado para olhar no olhar da criança, né? Para olhar a realização da criança com os olhos de um adulto. Às vezes, a dúvida dela é algo que não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com educação sexual, e a gente acaba colocando esse peso. Nesse caso, creio que não ela realmente deve ter visto em algum lugar sobre menstruação, mas vamos entender primeiro o contexto e falar o que é menstruação. Não tem problema. A gente pode abordar esses assuntos, desde que eles tragam, desde que eles procurem, e não ir trabalhar isso de uma forma bacana, de uma forma positiva, e não deixando eles acudidos, ou então, colocar na parede, achando que está fazendo alguma coisa A ou B. Tá? Espero ter ajudado, Ingrid. Você me coloca aqui no chat também. Aqui é a Carolina. Bom dia, professor Igor. Como você sugere trabalhar a resistência de pais e outros docentes que julgam a educação sexual não é papel da escola? Principalmente quando a gente fala de abuso. Quando a gente fala de abuso, a escola entra muito. Lógico, né? A gente tem que auxiliar as crianças, adolescentes, a gente tem que abordar a prevenção. Quando tem muita resistência, a gente coloca o viés biológico, né? Reprodução faz parte do ensino de ciências. E ST faz parte do ensino de ciências. Só que nós, enquanto professores de ciências e biologia, a gente que aborda esses assuntos em sala. E a gente aborda falando... Não tem como a gente falar de ST e reprodução se a gente não falar de sexo, se a gente não falar de sexualidade. A gente tem que abordar isso em sala de aula. Volto a dizer, tem pessoas profissionais que vão estar super dispostos a abordar esse assunto. E vai ter gente que não vai abordar. Isso não significa que seja um motivo para você não falar sobre o assunto em sala. Fale sim. Monte seu projeto. Entenda qual é a demanda da sua turma. Entenda o que você precisa abordar com eles. E faça. Faça mesmo que... Lógico, né? Entendendo todo o contexto. Porque faz parte do ensino de ciências. Faz parte do ensino de biologia. E a gente acaba sendo bombardeado de perguntas que a gente vai deixar sem resposta. Não, a gente vai ter que abordar isso. E que seja de uma forma positiva. Se outros professores não estão dispostos a falar sobre o tema, nós que estamos e queremos falar isso de uma forma bacana e positiva, a gente aborda. Só uma dica, tá, Carol? Monte o seu projeto. Tenha tudo muito descritivo pra... Não só com uma... Algo pra te... Te deixar ali, entre aspas, protegida. Mas também porque tá dentro do conteúdo. Né? Ó, isso daqui faz parte. Tá no livro dele. Tá na apostila. Por isso o projeto. A Gabriela fala que usou a caixinha com os alunos e deu super certo. Gente, caixinha é algo que sempre dá certo. Porque você não expõe ele. O aluno, ele... Tem dúvida, mas às vezes ele não se sente à vontade. em falar sobre o tema. Com a caixinha, surge dúvidas de tudo quanto é tipo. Tá? Surgem questionamentos, eles participam e eles gostam. Em algum momento a caixinha acaba deixando de ser útil. Porque eles acabam se sentindo à vontade pra falar mesmo as suas dúvidas. Gabriel Rezende coloca... Bom, Diego, você já assistiu a série Sex Education da Netflix? Se sim, quais são suas opiniões sobre a série? Olha, assisti a primeira e segunda temporada. Tem aluno meu até hoje que tava me cobrando a terceira temporada, gente. Só que a terceira temporada lançou no final de terceiro bimestre. Eu fechando nota, fazendo prova, corrigindo. Tava uma loucura. Eu acho a abordagem da série algo muito... que deu, na verdade, uma abertura pra que esses temas sejam discutidos na escola. Pra que esses temas sejam, sim, assuntos que devem repercutir não só nas escolas, mas também em casa. Quando a gente para pra analisar, vou falar da primeira e segunda temporada que eu assisti. Gente, de todos os episódios, foram poucos que falaram realmente de sexo. Isso que é importante a gente perceber, que educação sexual não é sexo. A gente falou de abuso em transporte público, a gente falou de sororidade, a gente falou de homofobia, a gente abordou IST, a gente abordou autoestima, e tudo isso é sexualidade. É importante, eu acho essa série bem bacana, pela abertura que ela proporcionou, tanto nos adolescentes, pra verem que esses assuntos existem, que eles não são nenhum bicho de sete cabeças, que tem mais gente que passa por isso, mas também pra que esses assuntos, eles acabam, sim, acontecendo nos espaços escolares, e também em casa, de que são temas que precisam ser abordados. Vamos lá, deixa eu dar mais uma atençãozinha pro chat. E esse tema é muito... Ah, Tainá, e esse tema é muito importante, levando em consideração o atual momento e o tema pobreza menstrual. Tainá, ótimo seu comentário, a gente precisa abordar disso, né? Sexo é a cereja do bolo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, ok, né? Temos aí o grupo dos assexuais para comprovarem isso. Menstruação, não. Menstruação, a não ser que tenha uma questão genética ou biológica que impeça a menstruação. mas mulheres menstruam, né? E aí? Como que a gente vai fazer com isso? Elas precisam desse cuidado, dessa atenção. São assuntos que a gente precisa discutir, trazer à tona para criar um debate, uma ação que seja positiva para esse grupo. É bem interessante o que você falou, tem uma escola que eu trabalho, eles vão fazer um projeto na aula de redação e um grupo escolheu falar sobre pobreza menstrual e me pediram ajuda. Eu achei isso tão incrível, uma turma de nono ano, 13, 14 anos elas têm, elas estão super afim de falar da pobreza menstrual, de fazer a arrecadação de absorvente para doar. Falaram assim, professora, você ajuda a gente? Eu amo, vamos montar esse projeto agora. Então, a gente precisa abordar isso. E detalhe, eu falei com ele sobre sexualidade poucas vezes. E olha já o impacto que gerou da questão de existe sim essa sexualidade, eu tenho que falar sobre ela. Eu tenho que criar ações que dê à população bem-estar físico, bem-estar emocional, que mantenha a integridade física e emocional e psíquica também dessas pessoas. Isso é educação sexual. A gente acabou de ver que tem um código, né? Tem um documento que defende isso. Gabriela, bom dia. Como você enxerga o consumo dos alunos em pornografia? Me chama a atenção muito serem muitos novos, geralmente converso para que eles não se espelhem nos vídeos, mas sem fazer um discurso moral. Gabi, só essa questão do geralmente converso para que eles não se espelhem nos vídeos já é ótimo. Teve uma vez que eu fui falar sobre educação sexual em uma sala. Aí o mesmo condenado, eu estava fechando a porta e uma menina falou, ah, eu não preciso de nada, já sei sobre tudo. E eu, nossa, que ótimo, você aborda isso em casa? Ela, não, eu vejo filme pornô. Então veja. O que eu conversei com eles? Eu falei, gente, vamos lá, todo mundo aqui já assistiu o filme, na época, eu acho que era o primeiro filme dos Vingadores. Já assistiu o primeiro filme dos Vingadores? Já? E aí, o que vocês acharam? Nossa, professora, muito da hora, que não sei o quê. Ah, tá. Alguém aqui vai construir uma roupa igual ao Homem de Ferro? Não. Ah, alguém aqui vai entrar numa máquina igual ao Capitão América para ficar ali no portão? Não. Alguém aqui vai fazer igual a Viúva Negra lá, fala latim? Vocês falam latim? Vocês querem aprender a falar latim? Eu disse, professor, é latim, nem dá para aprender. Aquela, tudo isso é ficção. Eu, olha, que legal que vocês me trouxeram. Significa que aquilo, eles pararam, teve efeito, né? Teve, eu... Então, gente, filme pornô é bem parecido. Filme pornô tem efeito, mas não é... Tem efeito de Photoshop. Filme pornô, eles param a gravação, eles continuam depois. Então, filme pornô, será que ele retrata mesmo o que é uma relação sexual? Ou ali eles estão atuando igual ao filme dos Vingadores? É, eles estão... Eles estão atuando no filme dos Vingadores. Eles estão atuando igual ao filme dos... Eles param e falam, nossa, é verdade. Eles estão atuando igual ao filme dos Vingadores. Não é igual, né? Então, o filme, ele é um filme. Eu, exatamente. Filme pornô, ele é um filme. Ele tem edição, ele para, ele acaba tendo efeito, corta, vai pra Photoshop, não dá pra se espelhar, tá? Eu acabo utilizando esse discurso com eles, Gabi. Quanto ao consumo, é entender o que é o consumo e o que é o vírus. Se eles consomem, ou é porque muitos são incentivados em casa a consumirem, principalmente meninos, tá? Ou não tem esse diálogo em casa e acabam vendo no filme pornô algo que responda um pouco às dúvidas deles. Ou então, quando a gente para pra entender um contexto, é... Eles são incentivados a assistirem, pra copiarem. Eles assistem com alguém. Se eles assistem com alguém, quem é esse alguém? Que aí a gente pode pegar até uma situação de abuso, tá? Então, é bacana a gente entender todo esse contexto, mas continuar com esse discurso. O filme pornô é ainda um filme. Ele tem efeito, ele acaba tendo edição, ele não é algo, ele é algo que acaba fugindo um pouco do sexo real. Tudo bem? Deixa eu ver aqui... Tainá, né? Professor, como podemos trazer esse tema nas aulas de física? Tainá, vou ser sincero que agora me fugiu os temas de física, tá? Que a gente acaba podendo também lecionar, mas eu já montei um projeto com o professor de física pra falar sobre educação sexual, tá? A gente... Inclusive, ele trabalha comigo até hoje. Você me desculpa, mas agora eu esqueci o tema. Se você me procurar depois, eu consigo te responder. Mas a gente desenvolveu um projeto. Tanto física, quanto matemática, geometria, a gente conseguiu desenvolver. Principalmente quando a gente fala de sexualidade. Se eu não me engano, ele utilizou a óptica pra explicar sobre efeito de imagem. Foi isso mesmo. Ele utilizou a óptica pra gente falar sobre efeito de imagem. No caso, a gente desenvolveu um projeto de educação sexual pra falar de autoestima. Então, da posição dos espelhos, que dá uma iluminação diferente. E aí a pessoa acaba ficando com uma aparência, sem ser o uso do Photoshop. Mas ele acabou utilizando a óptica pra explicar sobre essa questão dos espelhos, de como eu consigo... Eu trago uma imagem mais ampla, mais nítida, torno ela maior, ou então ela é menor, ajustando ela. Gente, dá pra envolver todas as disciplinas, mesmo em educação sexual. É porque a gente acaba voltando pra questão do sexo. Mas não. A gente fala de sexualidade. A gente aborda a autoestima com eles também, em sala. Gabriela, né? Tenho medo de que, de certa forma, eles acabam projetando a vida sexual deles nos vídeos, e acabem se frustrando, ou criando hábitos agressivos, como nas representações. Por isso que a gente conversa com eles pra explicar o que é real e o que é ficção. Eu faço essas comparações com filmes de heróis, ou os filmes que estão bombando na época, que a grande maioria já tenha tido contato, pra explicar que aquilo acaba fugindo do real. Tem certo ponto que realmente acontece, que existe, mas, mesmo assim, é um filme. Ele tem edição, ele passa por diversos outros filtros pra chegar naquele produto final. Não é aquilo, né? Eles não ligam só a câmera e vai. Então, eu converso com eles sobre essas representações também. Tá? Então, acho que é o que a gente conversou lá em cima agora, né, Gabi? Ingrid, ela ouviu a prima falando, ah, da questão da menstruação. Ela ouviu a prima falando da primeira menstruação e não sabia por que acontecia. E me perguntou que tinha medo. Aí eu falei que não precisava e queria explicar pra ela. Pronto, Ingrid, já entendemos. Foi a prima. E é bacana conversar com ela e explicar o que é a menstruação, né? Eu tenho aqui alguns feltros, alguns com feltro, né? Eu tenho o da vulva, eu tenho aqui do ovário, eu tenho o pênis direitinho, até com uma toquinha, né? Que é pra simular o uso do preservativo, o espermatozoide. Então, não tem o óvulo ainda porque ele não chegou. E é bacana explicar, olha, ocorre aqui, né? Essa estrutura pega uma foto mesmo do Google, qualquer coisa, aí mostra pra ela, tá vendo? Porque, ó, os ovos deles ficam armazenados aqui, eles acabam crescendo como se fosse uma fruta. Pensa numa fruta, né? Se a fruta, ela não é, ela não cai do pé, né? Assim, cai. Ela não despenca da árvore, então, o que vai acontecer? Ele vai cair. Só que ele não cai, né? Despenca. Ele sai. E ele sai, ele sangra um pouquinho, mas varia de corpo pra corpo, pode doer como não pode. Essa questão da dor, que eu acho que é o medo dela, acho que não é nem da dor, é o medo do sangrar, né? Porque quando a gente fala de sangue, tem muita... A gente acaba fazendo associação de, né? Nossa, vou acabar morrendo. E não. Mostra pra ela, faz essa comparação do fruto antes. Falou, ó, pensa numa fruta que você gosta muito, maçã. Quando a maçã, ela não cresce, mas e aí? Ela, a gente não tira ela lá da árvore? Tira, então. Se não tira, ela cai? Cai. É a mesma coisa. Então, um óvula, aí você mostra uma foto de um ovário, e fala assim, ó, o óvula é como se fosse uma fruta que fica aqui, ele cresce, mas às vezes ele não é utilizado, e ele cai. Quando ele cai, ele acaba sangrando um pouquinho, mas não vai acontecer nada, né? Você não vai ficar doente, você não vai morrer. Que muitas meninas têm medo dessa questão de, ai, tô sangrando, vou morrer, o que aconteceu? Tá? Deixa eu ver aqui, mas, opa, subiu tudo. Opa, subiu mesmo, gente. Achei. Da prima, tá. Ah, que bom, Ingrid, que tenha te, que tenha te auxiliado. A Tena coloca, nossa, assim, não é uma escolha, eu no ensino médio quis colocar uma caixinha de produtos de higiene feminina e fui barrada pela diretora por conta do conservadorismo. É, gente, quando a gente fala de higiene, envolve muitos aspectos, e ela foi barrada, deixa eu ver, pela diretora. Aí é uma questão de que entra no ensino, né? Como assim foi barrada? Por que que eu não posso colocar sobre higiene feminina? Em detalhe, de higiene feminina, a gente tem que lembrar de uma coisa, o pH da área genital não muda só na mulher, muda no homem também. Então, tanto o homem quanto a mulher deveriam ter um sabonete íntimo, né? Um sabonete específico para a área genital. Isso a gente comenta em sala. Você pode levar, né? Por conta do conservadorismo, e eu entendo a sua colocação, Tainá, a gente fica meio limitado em determinados assuntos. Já que foi barrado o produto de higiene, a gente pode comentar, a gente busca outras maneiras de abordar esse assunto em sala. Ainda mais se é uma demanda da turma. Porque nós estamos falando de higiene. Tem adolescente que não passa desodorante. Eu atualmente dou aula de projeto de vida que é habilidades socioemocionais, que dá para incluir a educação sexual muito nesse tema. Logo depois da educação física. O que foi um combinado com eles? Todo mundo volta para a sala e eu vou liberando um por um. Teve um dia que a sala estava com cheiro de CC. Eu conversei com ele e falei assim, gente, o que vocês são? Vocês são crianças ou adolescentes? Somos adolescentes, professora, a gente está crescendo. A gente não é mais criança, não. Você não vai vir com assunto bobo para a gente ou não, por isso mesmo. Já que vocês são adolescentes, vocês estão começando a ter uma coisa muito forte chamada hormônio. E o hormônio, dependendo da situação, ele não traz um cheiro meio azedinho, ele já traz um fedozinho mesmo. Vocês não estão sentindo? Eles, nossa, verdade. Aí um começa a brincar com o outro, olha, a gente já falou sobre respeito, eles, ah, desculpa. Então, eu vou fazer o seguinte, próxima semana, todo mundo traz uma blusa para a educação física para trocar e traz desodorante, tudo certinho, que eu vou liberando um, vou liberando fileira por fileira para ir. Foi um comentário, uma conversa de 15 minutos para explicar a importância do trocar de roupa, do cheiro, que às vezes ficar desagradável, pronto, na outra semana, todos estavam. A blusa de educação física é desodorante. Professor, posso ir? Eu trouxe. Eu falei, ah, mas eu já vou liberar. Agora já é o contrário, a sala fica cheirando até demais desodorante. Mas a gente precisa abordar esses temas. Já que foi barrado por conta do conservadorismo, qual é a outra, outros meios que você pode acabar falando sobre o assunto? Tá? Com os alunos mesmo, em sala. Eu entendi que você criou uma ação mais ampla no colégio, mas já que foi barrado, qual é outro viés que você pode abordar isso? Talvez falar de higiene de uma maneira geral, ou então qual é da higiene íntima em sala com os alunos e explicar essa importância? Deixa eu ver aqui mais comentário. Aqui, a Laís fala, nossa, relacionado a isso, uma vez a diretora da minha antiga escola confiscou camisinhas de uma aluna pelo mesmo motivo, conservadorismo. Então, gente, aí já temos outro problema, que é inibir, acabar colocando o aluno, no caso aqui, uma aluna, numa situação de vulnerabilidade. Só porque é uma menina, ela não pode andar com preservativo, o preservativo era dela, ela estava andando com ela. Eu faço uma comparação do preservativo até com guarda-chuva com eles. Todo mundo aqui sai com guarda-chuva? Alguns sim, outros não. Eu falo, nossa, por que você não está com guarda-chuva? Eles viram para mim e falam assim, olha para fora, tá sol, o que eu vou fazer com guarda-chuva? Então assim, e se chover? Eles, aí lascou, né, professor? Eu, gente, camisinha é a mesma coisa. Você estando com camisinha ou não, não significa que você vai transar todos os dias. Significa que caso ocorra ali uma oportunidade ou qualquer situação, você está preparado, é igual o guarda-chuva. Não significa que vai chover todo dia, mas se acontecer, você está com ele para se proteger. dessa questão de retirar da aluna, por isso que eu também falo, gente, é muito importante essa formação com o corpo escolar, porque nada adianta a gente abordar em sala, como eu estou vendo, que alguns já tentaram e que por falta de conhecimento ou tabu do corpo do colégio, acabou sendo barrado por isso. porque é importante também essa formação com as escolas. E eu já vou chegar aqui em um tema nos slides com vocês, que isso está na BNCC, nós temos que abordar esses temas em sala de aula, tá? Aqui, da Gabi já concordou, já falando que ela nunca investigou se assistiram sozinha ou com outras pessoas. Gente, é nessa situação que a gente pega diversos assuntos. Eu, na minha, até hoje, eu peguei, se eu não me engano, quatro casos de abuso, tá? Feitos por padrasto, avô, pai, e é justamente nisso, quando você para para investigar o que ocorre por detrás de um feito, tem um abuso. Dessa questão do beijo e do abraço, tinha uma aluna que ela ficava muito carinhosa toda vez que ela recebia um não. Toda vez que ela recebia um não, ela ficava muito carinhosa, mas carinhosa ao extremo. Eu e outra professora fomos investigar, falamos lá, vamos tentar, vamos ver o que está acontecendo. Quando a gente, no fundo, a gente foi a fundo para ver o que acontecia, para ela ter as coisas em casa, então ela queria uma coisa diferente, o padrasto abusava dela. Então ela conseguia, era uma moeda de troca. Ali a gente pegou o abuso dela. Só por conta de um carinho que era exagerado. Então é bacana a gente investigar, antes de... O seu discurso está ótimo, Gabi, está ótimo mesmo, mas agora é entender de onde vem esse assistir a essa pornografia, com quem é, quem passa, tá? Gente, os meus contatos eu deixo todos no final da palestra, tá? Vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Deixa eu ver aqui o comentário da Tainá, que eu cheguei agora aqui no topo. Eu era aluno do Grêmio nessa época, fiz a baixa assinada junto com as minhas colegas, era uma demanda das meninas da escola. Ah, tá, é na época que você era estudante. Gente, então, é nessa hora que o corpo estudantil também é bem importante. Se é uma demanda da escola, dá de todos os discentes, tem que acontecer, tem que ter alguma ação ali para proporcionar essa... esse momento para eles. Eu até brinco, algumas escolas no Setembro Amarelo, contratam psicólogos para falar sobre a prevenção do suicídio. Por que não também criar um momento para falar sobre esses assuntos, para falar sobre sexualidade, para falar sobre engenharia íntima, para falar sobre prevenção, e não deixar isso como um tabu e quando é abordado, abordado de uma forma negativa, tá? A gente precisa criar esses espaços também. para abordar sobre esses assuntos. E que ótimo que você fazia parte do Grêmio e que fez esse abaixo-assinado. Espero que tenha dado certo, que você tenha conseguido realmente falar sobre higiene íntima com as alunas, com todos os alunos. Porque se é uma demanda, e essa demanda chega até a gente, igual, estou falando de higiene bastante, porque é uma demanda que acabou de chegar para mim. não só de um aluno, de dois alunos. Sexto ano e nono ano, né? Então, é uma demanda que a gente precisa falar. Higiene, a gente não tem, eles não têm órgão genital, eles não vão lavar a genitália deles. Eu tenho que falar sobre essa higiene na genitália também, né? Faz parte do corpo deles. Eles precisam compreender, né? Identificar o corpo deles, identificar o que é seu, o que eles gostam ou não. Principalmente na questão do toque, quando a gente fala de tocar mão, cabeça, né? Que é algo que eles gostam ou não. É falar sobre o respeito e do autoconhecimento também. Tá? Nossa, está muito bacana a participação de vocês, gente. De verdade. Bom, a gente acabou de falar sobre isso, sobre esse sexo positivo, lembrando que não são todos que têm abertura para falar isso em casa e às vezes na escola com os professores se sentem acolhidos e se sentem à vontade para falar sobre esses temas. Primeiro, gente, como que a gente faz essa abordagem? É entender o contexto dos nossos alunos. Surgiu o assunto sobre a higiene íntima, entender da onde veio essa... Saber o contexto da onde veio essa demanda do vídeo pornô, entender da onde veio essa demanda e abordar o tema de uma forma que todos acabam participando. Quando eu falo de higiene, não é só a higiene íntima feminina, mesmo que os sabonetes íntimos, eles acabam tendo essa abordagem mais para a população feminina. Mas o homem também tem, os meninos também têm a genitália com pH diferente, que precisaria de um sabonete diferente. Ou mesmo com um sabonete normal, falar da higiene. Tem menino que não lava a glande, tem menino que não sabe que precisa lavar todo o corpo do pênis, que na hora de fazer xixi, precisa enxugar, porque aquele resto de xixi que às vezes fica preso, a longo tempo, pode se tornar até uma infecção para ele no trato da uretra. Então é explicar, ó, depois que vai no banheiro, essas meninas tem papel, o menino também precisa passar ali o papel, porque fica um pouco de resíduo. Eu falo para eles, gente, resíduo, vamos lembrar, nutriente, xixi, mesmo que seja descarte, tem ali amônia com um monte de nutrientes. Lugar fechado, úmido, bactéria adora isso, então a gente tem que tomar cuidado, tem que, desculpa, tentar, a gente tem que tomar muito cuidado, passar ali o papel na glande, depois guardar, né, na cabecinha do pênis de vocês e guardar. Tá? No final da nossa abordagem, a gente tem que fazer ela para dar a eles auxiliar nessa construção, auxiliar nessas demandas que eles trazem e, principalmente, não privar das experiências, né, a gente não consegue controlá-los. Se eles vão realizar, né, que seja da melhor forma possível. Só para vocês terem ideia dessa dança da cadeira que eu mostrei para vocês, aconteceu com um amigo meu, professor de geografia, troca a aula vaga, ele entrar depois em um colégio do estado, a porta estava fechada, quando ele entrou estava essa fileira com os meninos com a calça abaixada e as meninas sentando. Eles levaram um susto, ele falou, olha, minha garrafa de água está vazia, eu vou encher, quando eu voltar eu não quero ver isso, eu quero todos no lugar. Dito e feito, ele foi, encheu a garrafa, voltou, estava todo mundo no lugar, tinha acabado tudo. deu a aula dele normal, normal, não tocou no assunto, foi embora e me ligou, Igor, aconteceu isso e isso, o que eu faço? Eu, ó, fulano, você vai fazer o seguinte, você vai falar de forma, de forma, né, conversar com eles se sentirem à vontade, mas do uso de preservativo, depois você falar de ST, de gravidez não oportuna, então a gente montou um projeto de educação sexual, por conta de uma brincadeira, a gente acabou montando com essa sala, que era a primeira série do ensino médio, uma atividade voltada à sexualidade, então falar da questão do uso de preservativo, não só para a prevenção da gravidez, mas também das ISTs, tá, a gente falou que a camisinha não precisa ser um momento patafoda na relação, né, que ela pode ser um momento traseiroso, então a partir de uma brincadeira, a gente desenvolveu um projeto de educação sexual com eles, e eles tinham diversas demandas que eles não sabiam, não sabiam como colocar um preservativo, eram poucos que já tiveram contato com o preservativo tanto feminino, tanto masculino, quanto feminino, muitos não conheciam o preservativo de vulva, tá, então é trabalhar essas demandas de uma forma positiva, dando a eles instrumentos para que eles consigam vivenciar a sua sexualidade de uma forma muito positiva, e falando de sexualidade, de sexo positivo, o que é isso, né, é estimular os hábitos saudáveis entre eles, desde higiene até a relação sexual, autoconhecimento, enxergar quem eles realmente são e se sentirem bem com eles mesmos, tá, sexualidade, ela faz parte da vida humana, a gente direciona o assunto de turma para turma, tá, a partir das demandas deles, eu coloquei esse livro aqui, O Menino Perfeito, ele é bem interessante porque ele conta a história de um menino que, a gente consegue usar isso, Ensino Fundamental 1 e até, perdão, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, que ele aborda um menino que ele fazia tudo, ele tinha horário para estudar, tirava boas notas, limpava seu quarto, levava o cachorro para passear, só que de noite à meia-noite, quando todos estavam dormindo, ele pegava a roupa da mãe e vestia. Então, a gente também fala sobre quem eu sou, que é uma pergunta muito difícil, às vezes até mesmo para nós responder, mas a gente consegue falar quem nós somos, do que gostamos, do que não gostamos, no como nos identificamos, tá, e isso é falar de sexo positivo. Num colégio que eu ainda trabalho, nós tivemos um aluno, mais de um aluno, que literalmente mudou de escola por conta do nome social, era um menino trans. e a coordenadora veio desesperada para mim, Igor, o que a gente faz? E agora? Eu falei, qual que é o nome? Nome fictício, ó, Maria, mas ele quer entrar aqui como João. Coloca como João. Mas é só isso? Mas não tem segredo. E foi justamente o que ela fez. Todos os professores não interessavam para ninguém, todos os professores eram João, ficou João, até ele sair da escola, que ele acabou fazendo o curso técnico. Então é literalmente isso, qual que é a demanda, né? No colégio, até hoje, nós temos diversos alunos trans, não binários, que eles se sentem à vontade em falar com os professores, mas aí teve uma preparação do corpo docente, e eles são super bem recepcionados, acolhidos, quanto a isso, que é justamente, eles têm que se sentir à vontade nos espaços que eles acabam ocupando. Eles precisam se sentir à vontade com os professores e com os colegas. A gente precisa gerar esses espaços de discussão para abordar sobre esses temas. Tá? Então, agora eu respondo para vocês o que é educação sexual. Educação sexual é para falar sobre corpo, todo o tipo de corpo. Não existe corpo certo, corpo errado, existe corpo. Existe o meu corpo, existe o seu corpo e está tudo bem. Meu corpo, ele pode ser parecido com o seu em alguns aspectos diferentes dos outros, mas é meu, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, então como eu faço isso? Ele auxilia também na autoestima. A gente acabou de falar dessas diferenças de corpo, a gente vive numa sociedade muito padronizada. Então é bacana a gente conversar sobre essa padronização e dessa desconstrução, dessa autoaceitação, não só no seu corpo, mas também na sua identidade. Tá? A gente precisa, a gente acaba abordando também sobre Tóquio, o que pode, o que não pode ser feito. existem coisas que só podem ser feitas com a sua permissão. E se no meio do caminho você não quiser mais, você tem o direito de falar não. A gente fala sobre falar não, o que ele quer, o que ele não quer. A gente também ajuda a identificar quando algo precisa de ajuda, que eles precisam buscar auxílio em alguém, que eles precisam conversar sobre. nessa orientação eu abordei com uma turma sétimo ano sobre o que pode e o que não pode, o que eles acham que pode ser feito ou não. A gente tocou no assunto do não, né? Quando alguém não está satisfeito com alguma coisa, ela pode sim falar não na metade. Veio duas meninas que conheceram no final da aula, conversar comigo, que conheceram um cara, um homem na internet, ele acabou descobrindo tudo, falou que sabia de endereço, que se elas não fizessem o que ele queria, ele ia atrás delas, né? E elas tiram a vontade de falar isso comigo. Nessa hora, eu falei, então, eu conversei com elas do alpiri, dessa questão da internet, falei assim, gente, não tem problema vocês utilizarem, fazerem amizades virtuais, mas vocês têm que saber com quem vocês falam. Vocês não estranharam em nenhum momento, em nenhuma mudança? Ah, a professora estranha quando ele falou que tinha 15 e do nada ele falou que tinha 20. Aí eu, então, será que não era algo para a gente se atentar da próxima vez? Ela, Zé, professor, mas e agora? O que a gente faz? Eu, então, o que vocês acham? A gente precisa orientar a coordenação, a gente precisa conversar com a coordenação e com os pais de vocês. Aí uma delas, aqui meu pai vai me matar, aí eu falei, e se for sua mãe? Ela falou assim, a minha mãe, tudo bem, então eu vamos lá conversar, eu dou a minha palavra que só vai comentar com a sua mãe, tudo bem? Tudo bem, dito e feito, só comentou com a mãe, foi resolvido o assunto. Na verdade, ainda era um menino que estava, enfim, utilizando a internet com más intenções, foi bloqueado, acabou não trazendo problemas para ela. Mas é importante a gente ensinar, a gente auxiliar eles nessa construção de identificação, quando algo está saindo fora do que talvez tenha sido combinado, ou algo estranho está acontecendo, para eles falarem também, para eles buscarem auxílio e não guardarem só para eles. sobre a educação sexual, a gente sempre adequa de idade para a idade, mas nós podemos abordar com todos o corpo discente, desde os pequenos até os grandes, tem uma literatura vasta para a gente falar, principalmente, quando a gente fala de criança, o que é de menino, o que é de menino, que no final não existe o que é de menino, o que é de menino. Você pode brincar com tudo, você quer brincar de boneca, brinca com boneca, você quer brincar de carrinho, brinca de carrinho, não tem essa construção do que é de menina e de menino, para a gente conversar e ressignificar esses assuntos com eles. Tem uma experiência bem legal com essa questão do que é de menino e o que é de menino, que era um colégio pequeno, uma das meninas queria muito jogar bola, muito. E tinha dois meninos, um em si, que não queria deixar. Quando eu conversava com ele, ele falava assim, ô, fulaninho, por que você não quer deixar ela jogar bola? Professor, isso não é de menina, só quem brinca de bola é menino, olha ali, ela tem a boneca dela, eu, tá bom. Na outra aula, eu levei um livro que chama Menina Não Entra. Então, era um livro que falava de um grupo de meninos de bairro, que tinha um time de futebol, tinha uma menina que queria muito jogar, mas eles não deixavam. até que uma vez ela se disfarça de menino, comece a brincar, eles começam a ver que ela era super legal, que era super, um menino, né, muito bacana, que jogava bem, que gostava de conversar, teve o campeonato. No campeonato, descobrem que ela é a menina, e aí eles mudam, eles aceitam ela, pedem desculpa pelo comportamento, e eu falo ali, no final do livro, tá vendo, gente? Não tem isso, às vezes vocês estão perdendo oportunidade de estarem fazendo coisas incríveis só pelo que vocês acham que pode ou não ser feito. Por que a gente não troca esse pode ou não ser feito? Pelo tentar. Super entenderam, no final da aula a gente encerrou ela jogando bola. Realmente, a menina sabia jogar, o menino que não queria deixar ela jogar, não sabia chutar nem a bola, eu brinquei com eles, e foi bem bacana essa experiência para a gente quebrar essa ideia de que rosa é de menino, azul é de menino, existem coisas que são femininas e existem coisas que são masculinas. Não, existem coisas, essas coisas podem agradar tanto um quanto o outro, tá? Opa, ah, tá, voltou. E acima de tudo, gente, é a prevenção, é prevenção de uma forma positiva, então, mesmo que eles tenham tido uma relação sexual desprotegida, é identificar quando algo começa a sair estranho. Eu sempre falo para eles, gente, acontece, tudo bem, temos ali diversos, temos vacinas, temos a PrEP e a PEP, eu até levo, às vezes, essas caixinhas para eles, da PrEP e da PrEP, para eles verem, que é uma forma de prevenção que tem agora, eles têm camisinha, a camisinha não precisa ser um momento fota-fota, mas acontece, aconteceu, é prestar atenção no seu corpo, não é normal sair um corrimento pela vulva ou pela uretra, não é normal, às vezes, aparecer uma verrugua, então, doer para fazer xixi, ou até mesmo para fazer cocô, quando coça demais, aí a gente tem que se atentar aos sinais. Lembra das imagens que eu mostrei lá atrás para vocês? Não é mostrar aquilo, é mostrar o início, então, aconteceu, o que eu posso fazer agora? Quais são os sinais que eu devo me atentar? Isso é positivo? Tipo, aconteceu, ok, então, a gente tem que prestar atenção agora nesses sinais, buscar auxílio, a gente acaba falando até de vacinação nessas horas. Então, isso é educação sexual, é abordar de uma maneira positiva, eles vão acabar tendo as experiências deles, mas é importante que eles tenham essas experiências de uma forma positiva, positiva, inclusive, para eles, não que traga algo, uma sensação ruim nessas experiências. No Brasil, que é isso que eu queria mostrar, acho que foi até a Gabi dos comentários que eu li, que ela está na base nacional comum curricular, ou seja, está na BNCC. Educação sexual faz parte da BNCC, tá? Até da PNC, né? Do Plano Nacional Curricular, da PNCC, do Plano Nacional Curricular, tá? Está lá, a gente pode abordar, sim, educação sexual. O que acaba acontecendo é que ela é colocada de uma maneira multidisciplinar, né? Não tem uma aula específica para educação sexual. Quando eu falei para vocês lá na frente, como eu apresentei que eu fiz aula de projeto de vida, é uma forma de a gente abordar sexualidade, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de sentimentos, de emoções, quando a gente fala de autodescobrimento, do descobrimento do outro, tá? Então, a gente pode abordar isso de diversas maneiras. de novo, a gente tem essa barreira ainda com os professores, profissionais da educação sexual? Temos, mas esses espaços que nós estamos tendo agora, eles são muito importantes justamente para isso, que eu sei que daqui vão sair pessoas que vão pensar com mais carinho nessas abordagens referentes à sexualidade. E quais são os resultados da educação sexual, principalmente aqui no Brasil, né? Redução das relações arriscadas, principalmente sem preservativo, aumento do uso do preservativo, que a gente acaba mostrando que ele não é um momento chato, ele não é um momento patafoda, eu levo o preservativo nas salas, mostro, deixo eles pegarem, sentirem, levo uns diferenciados, tendo que brilhar no escuro, levo para eles verem. A gente acaba falando sobre preconceito, sobre tabu, a gente fala sobre uso de contraceptivo que não tem o seu preservativo, a gente tem o DIU, a gente tem os anticoncepcionais, tudo isso a gente acaba falando sobre eles. Eles acabam conhecendo e ouvindo, né? E percebendo alguns indícios de ST e gravidez, até brinco quando ele fala assim, gente, se tem alguém com a boca cheia de pintinhas, você não vai beijar na boca, né? Porque aí você sabe que você não sabe o que é aquilo. É verdade, né, professor? Não dá, tem coisa que não dá. Então, a gente vai construindo tudo isso, vai dando resultado. E o mais importante, respeito às diferenças. Eles começam a entender o que é a palavra respeito. Eu tenho uma turma que hoje é de terceira série do ensino médio, é uma turma muito heterogênea. né, eu tenho aqui os que são super estudiosos, o, eu brinco, né, que isso é o pessoal do RPG, do Vale do Arco-Íris, aqui o pessoal que é dark, tem o pessoal que, enfim, né, ainda é bem ali centradinho, mas depois que a gente acaba conversando, eles vão se respeitando, vão respeitando o espaço um dos outros. E esse que eu acho que a principal influência da educação sexual é respeito às diferenças. Que um respeite o outro. Posso não concordar, mas eu respeito o que ele fala. Tá? Aqui um dos resultados, né, então eu coloco duas manchetes, grifando até pra vocês, né, do projeto de lei da escola sem partido. É, o objetivo é deixar a educação sexual moral e política a cargo da família e não da escola, né? O objetivo é deixar, né, família. Então, aqui eu tenho outra manchete do mesmo uma plataforma sobre uma menina relatando o estupro do padrasto após uma palestra de educação sexual. Então, quando a gente aborda esses assuntos, a gente fala sobre sexualidade, a gente acaba tendo frutos e resultados disso. Muitos positivos e muitas coisas vêm à tona. A gente também precisa estar preparado pra isso. Gente, deixo aqui os meus contatos, tá? Vou só parar pra ver as perguntas de vocês, a gente acabou até uns 12 minutinhos antes. Deixo aqui uma fala de Paulo Freire que eu acho que ela é incrível, né, que educação não transforma o mundo, mas educação, ela muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. E eu fico muito feliz de ver um espaço como esse onde a gente pode abordar sobre esses temas e falar sobre educação sexual, onde a gente tenha pessoas que estão interessadas em serem esses porta-vozes, tá? Deixo meu Instagram, meu e-mail, Facebook, sintam-se à vontade pra entrar em contato comigo. E a imagem mais famosa, né, que agora é a da bissexualidade do super-homem, que repercutiu muito e que sejam isso. O nome disso é representatividade. A gente precisa de representatividade para que todos nós, todos os nossos alunos, adultos, eles conseguem se enxergar uns nos outros, né, respeitando as diferenças, seus valores, suas crenças e, acima de tudo, né, acho que a palavra respeito é o que fica da educação sexual, tá? Gente, fico aberto agora às perguntas, vou ler alguns comentários de vocês, tá? Espero ter auxiliado um pouquinho nessa construção, nesse caminho tão lindo que é a biologia. Deixa eu ver aqui um pouquinho. A Tainá, ela fala do Grêmio, ai, que pena, aqui não deu certo, mas que bom que você tá aqui, Tainá, que agora você pode disponibilizar isso nas suas aulas, né, fazer esses projetos nas suas aulas. Exatamente, você até coloca que agora você vê isso como algo importante se levar. Ah, e a Dani fala das bonequinhas de feltro, são bem diferentes e lúdicos. Outros materiais você indica para utilizarmos em aula. Ótimo, Dani, dessas bonequinhas tem o Instagram da moça que faz, vou, eu passo até pra vocês o Instagram, eu tenho um sabonete também, um sabonete no formato mesmo, que é uma moça também que faz. Do bonequinho de freuto é a Bela Presentes Criativos, dos sabonetes é a Alessandra, depois eu deixo todos os contatos pra vocês. Eu uso também livros lúdicos, quer ver? Eu consigo pegar uns aqui, deixa eu só localizar eles na prateleira, né, que professor, a gente tem livro, eu acho que é o que mais tenho aqui, eu tô, achei. Peraí, que eu vou sair um pouquinho da câmera só pra pegar eles pra vocês. Tem esse rosa e azul, tem alguns livros, né, eu tenho esse daqui, da Cida Lopes, que chama Rosa e Azul, que fala justamente esse, o que é de menino, o que é de menino, esse daqui eu acho incrível do Rubem Alves, o gato que gostava de cenouras. Ele abora sobre um gato, que ele, numa sociedade de felinos, onde todos comiam ratos, só que ele caçava o rato, soltava e comia cenouras. E no final, os pais descobrem, levam eles pro terapeuta gato, pro padre gato, e a gente fala sobre as diferenças. Menino não entra, que eu mostrei lá no slide, e eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui atrás eu tenho um monte de boneca, eu uso elas também, né, por quê? Quando a gente fala de padronização, vendendo os brinquedos. Então, muitas meninas levavam as Barbies, os meninos, os bonecos bem fortes, e aqui atrás eu tenho uma coleção de bonecas que chama Monster High, tá, não sei se vocês conhecem, então são as filhas dos monstros. Então, eu tenho literalmente boneca de cabelo verde, que sai a cabeça, de pele rosa, e elas acabam, eles acabam se identificando. eu tenho um ali, se eu sair, eu vou ter que largar o fone, gente, nem deixar aqui do ladinho. Ah, eu tenho uma aqui, ó, tenho essa daqui, que ela parece, né, uma bonequinha normal, tudo, mas ela é filha do cavaleiro sem cabeça, então a cabeça dela sai. Então, eu levo isso pra eles pra mostrar, e eles super gostam. Só pra vocês terem ideia, a da Lid, cabelo cacheado, principalmente, era uma, isso daí é até um caso pessoal meu, minha sobrinha, minha aluna, e teve uma vez que ela pediu pra eu fazer chapinha no cabelo dela, eu não entendi, mas fiz. O cabelo dela enrolado, tadinho, eu acho que eu fiz, ficou parecendo a Maria Betânia, ficou super armado o cabelinho dela, ela falou assim, tio, tá bonito? Eu falei assim, tá? Ela, o que que falta pra eu ser a Barbie agora? Eu falei, não, vamos tomar banho, lavei, e aí eu comecei a comprar essas bonecas. Então, ela tem uma igual também, ela se enxergou tanto na boneca, por conta do cabelo, crespo, nunca mais ela passou chapinha, nunca mais. Então, comecei a levar isso em sala de aula, tem uma boneca que é um esqueleto, tem uma boneca que, enfim, eu acabo levando pra eles olharem essas diferenças, que eu acho bacana. Então, todo o material, esses são os materiais que eu acabo usando, gente, tá? Tem aqui, eu nem mostrei, mas eu tenho de feltro pênis, aí tem a toquinha. Por que que eu levo a toquinha, né? Porque quando você vai brincar, você tem que colocar a toquinha pra poder brincar, né? Então, daqui, dessa toquinha, aí eu levo os preservativos, aí eu falo de camisinha, tá? São esses que eu acabo usando bastante. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui, ah, das bonequinhas. É, o Iago, ele fala, eu amo que temos a oportunidade de fazer a quebra de ciclos, mas os pais não tiveram educação sexual em sua formação e acabaram não tratando em casa. Já hoje, estamos todos assistindo a palestra, ai, que bacana, Iago, que bacana. Eu acho que é isso que faz a diferença, são as pessoas que estão disponíveis e querem falar sobre os temas. E isso vai dar frutos gigantes, gigantes mesmo. A Ingrid fala, acho muito importante explicar também sobre o sexo homoafetivo. Tive uma amiga que não sabia que tinha que usar proteção com a namorada. Ingrid, eu tenho muitos alunos e alunas. Então, quando a gente fala de prevenção, lembra até hoje, ah, professora, eu não preciso. O meu é só colar velcro mesmo, eu falo assim, precisa? Lógico que precisa. Mas por quê? Eu falo assim, ué, não sai fluido? Como assim? Eu falo assim, ué, não sai, a buba tem lubrificação, certo? Ela, certo? E aí, não sai fluido? Ela sai. Eu falo assim, então, vocês estão trocando fluido. Precisa ter proteção. Aí eu levo, mostro para eles, a gente mostra os métodos de prevenção também, é importante, tá? Acho preocupante, opa, desci tudo. Acho preocupante, cadê? Aqui, muito obrigado, acho preocupante, eu que sou do aspecto heterossexual, saber mais sobre sexo S3 do que minhas amigas alossexuais. Exatamente. E o mais importante, a gente fala de todos. Quando eu falo sobre sexualidade, foi igual eu disse para vocês, né? A gente fala de sexualidade, eu sempre uso a comparação de bolo. Sexo é a cereja. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, a gente tem que falar de todo o resto, a gente tem que falar de autoestima, a gente tem que falar de respeito, a gente tem que falar de diversidade, prevenção, não só de sexo, vai muito além disso, tá? A gente tem que falar sobre identificar ações, contatos, tá? Isso que é importante. Deixa eu ver aqui, o Marcos, você usa Monster High, que top. Eu uso, gente, deixo todas. Inclusive, eu estava atrás de outra, que é uma gigante, que eu preciso muito dessa boneca. Eu tenho uma aluna que ela está saindo um pouquinho do tamanho do... Aliás, eu preciso de uma boneca grande. Ela é uma mais alta da turma, ela está se achando um patinho feio, tadinho. E eu levo isso para mostrar mesmo. Olha aqui, gente, tem diferença. E tudo bem, né? Para ela se identificar. Acho que o último comentário aqui é o da Laís. Acredito que também tem problema de hipersexualização e fetilização de pessoas LGBT+, num ponto onde as pessoas não conseguem pensar sem associar ao vulgar e espero de verdade que essa visão seja desconstruída. Ótimo, Laís, tem mesmo. E a gente discute isso em sala de aula. Por isso que a gente tem que falar... Primeira aula, sempre fala de respeito. E depois a gente tem que falar de diversidade, sobre família, sobre construção, sobre identidade. Porque também tem uma questão de achar que todo LGBT ele é o Bobo Alegre, né? Ele é o mais feliz, ele está sempre sorridente, ele é o que se veste sempre bem. E não. Não é também uma pessoa. É uma pessoa... É um indivíduo que você gosta do mesmo gênero. E aí? O que a gente faz com isso? Do corpo negro também, da hipersexualização sexualização do corpo negro, que aí já tem uma questão histórica muito grande. Então, tudo isso a gente acaba abordando. E aí, também tem... A gente entra em educação sexual. Ou seja, gente, a gente consegue abordar tudo. Eu espero, de verdade, eu brinco isso em toda vez que eu tenho oportunidade de falar, aí eu trago a parte biólogo agora, né? Eu espero que eu tenha espalhado aí sementes por esses terrenos que aqui estão, que ela acabe germinando, crescendo e dando frutos incríveis que possam germinar outros cantos, né? Muito obrigado pelo convite, viu, Giovana? Espero ter auxiliado aí nessa construção. Igor, eu não posso agradecer mais você por ter aceitado o nosso convite, pela participação incrível. e eu espero muito mesmo que a gente possa organizar outras interações, espero muito que sejam presenciais também essas interações próximas e com toda certeza a gente vai mantendo contato para futuros projetos, para auxílios, dúvidas e enfim. Pode deixar, pode contar comigo, gente, o que vocês precisarem, fico super disponível, se eu demoro para responder, eu e tecnologia, hoje às vezes a gente não se dá muito bem, então esqueçam, eu já deixei meu celular, mas eu acho, normalmente ele está na mão, ele está no bolso, eu acho, mas estou super disponível, qualquer coisa, eu vou passar para você depois os slides, se alguém quiser, ou então os meus contatos, podem entrar, falar comigo, que eu auxilio vocês sim, tá, gente? Muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos, muito, muito, muito obrigada mesmo, imagina que todos tenham gostado aqui, tem só elogio, muito, muito obrigada e até a próxima. Até, gente, muito obrigado, bom dia para todos vocês.